Oi, gente! Momento Manaus, primeira edição desta segunda-feira está começando. No dia 30 de junho, encerra a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Quatro grupos prioritários devem ficar atentos ao prazo. Gestantes, mães no pós-parto até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos e crianças de seis meses a menores de seis anos, que ainda não se vacinaram, devem procurar um dos 140 postos de vacinação. A lista com os endereços pode ser acessada em censa.manaus.am.gov.br. Uma fábrica de cerveja artesanal localizada no bairro Cachoeirinha foi interditada depois que fiscais da Visa Manaus identificaram quase duas toneladas de malte com alterações, em embalagens perfuradas e com fezes de ratos. O produto foi apreendido para inutilização e a fábrica será multada. O valor da multa pode chegar a R$ 44 mil. E atenção! A Semed informa que não está realizando nenhuma pesquisa por meio de ligações telefônicas. A pesquisa da Rede Municipal de Ensino, para saber a opinião dos pais ou responsáveis, alunos e professores sobre o retorno das aulas presenciais, é feita por meio de links disponibilizados no site da Secretaria. Para informações, basta entrar em contato pelo e-mail falacemed.manaus.am.gov.br. Outras notícias sobre a nossa cidade, você encontra no portal da Prefeitura e também nas nossas redes sociais. Voltamos mais tarde com o Momento Manaus, segunda edição. Até lá! Tchau! 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 Tchau!